Bom, voltamos, programa João Soares, atualidades. E olha, o assunto que nós vamos tocar agora é um assunto atual, hein? Você que está querendo, com seu dinheirinho, render um pouquinho mais, quem sabe, mercado de ações. Eu estou recebendo aqui o Paulo Alaou, da Fonseca e Silva, nome já pomposo. Ele é um empresário e é um investidor, vai falar tudo sobre ações. O Paulo, primeiro satisfação tê-lo aqui. Satisfação a minha, doutor João, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com você aqui, com o pessoal de casa. Minha família está até me assistindo, eles são fãs de você. E falar de um assunto que eu, particularmente, gosto muito, sou apaixonado. Você estudou muito isso. Opero há seis anos no mercado de ações. Seis anos ele já operou. Seis anos. Mas eu quero saber do histórico primeiro. Primeiro eu quero saber, ações, como é que começou isso? Primeira coisa, qual foi a projeção? Como é que uma pessoa, um empresário falou assim, olha, nós vamos ter que também abrir a nossa empresa para outros, vamos dizer assim, outras pessoas participem. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero saber o seguinte. Por que, aí eu acho que já vem embutido até no histórico, por que que uma empresa abre o seu negócio para outras pessoas também serem sócios? Está certo? Vamos lá. Sem dúvidas, doutor João. Primeiramente, a Bolsa, desde 1900 e pouco, sempre teve negócio na Bolsa de Valores. teve aquela quebra em 1929 e já tinha ações na Bolsa, só que não era regulamentado. E em 1960, o governo colocou uma lei e criou a CVM para poder regulamentar a Bolsa. Ah, sim. Porque antigamente você não tinha a transparência que tem hoje. Aí, de 1960 para cá, todos os estados tinham Bolsa. Bolsa do Rio, que é a antiga Banerj, Bolsa de São Paulo, a Bovespa, Bolsa da Bahia, tinha várias Bolsas. Só que em 88, mais ou menos, com aquela, acho que alguém, algumas pessoas se lembram do Najinarras? Sim, Najinarras. Que quebrou a Bolsa. Que quebrou. Então, ficou somente a Bolsa de São Paulo, como sendo a Bolsa principal. Nessa época, ela é um pouco tendenciosa ou não? Era sim, eram poucos volumes que, a negociação era bem pouca. E, principalmente, as empresas também eram bem poucas, não tinha tantas empresas igual tem hoje. Mas, assim, a transparência que, depois desse caso na Najinarras, eu diria que foi um ponto. Antes e depois, criaram-se várias leis para poder proporcionar ao investidor a possibilidade de investir e ter a tranquilidade que tem um órgão do governo, no caso a CVM, que está fiscalizando. E, assim, já tinha poucas empresas. Várias Bolsas, o que que eles fizeram? Trouxeram tudo para São Paulo. Ou seja, a Bovespa ficou sendo a Bolsa principal. E, em 2007, tem a Bolsa de São Paulo de Valores, que é a Bovespa, e tinha a BMF, que é a Bolsa de Mercadeiros e Futuros, ou se é a União, para poder agrupar, para poder crescer. E, hoje em dia, a Bolsa se chama BMF Bovespa. Bovespa. Agora, eu queria saber o seguinte... É, das empresas, né? Quer também saber das empresas. Por que que as empresas abrirem? Não, vamos lá, doutor João. São vários fatores. O principal deles seria a captadinha a juros zero. Hoje em dia, um empresário, tanto grande ou pequeno, vai precisar fazer um projeto. Tem uma nova linha de produto na empresa, certo? Vai ao banco pedir dinheiro emprestado. Sim. Não é muito barato, né? Caro. Ele abre o captor na Bolsa, vai conseguir mais sócios, e esses sócios vão injetar dinheiro com juros zero. Zero. Juros zero. Juros zero. Não é nada. Sim. O outro caso também, hoje em dia, o homem mais rico do Brasil se chama Eike Batista. A fortuna dele foi construída toda na Bolsa de Valores. Toda na Bolsa? Toda na Bolsa de Valores. E ele só conseguiu mensurar isso devido a empresa que ele criou abrir e captar na Bolsa. Até tem um minutinho, eu vou contar uma história interessante. Sim, pode, claro. O Eike Batista é um empresário. O pai dele era da Vale do Rio Doce, né? E em 2006, 2007, tem a NPP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Toda a costa brasileira é ela que regulamenta. E sempre fazem aqueles leilões, né? Pra poder definir, ah, quem vai explorar tal área, quem vai explorar tal área. Sempre, a Petrobras que sempre ganhou. Nunca ninguém concorreu. Um dia lá, me vai o Eike Batista. Me senta lá, o pessoal olha, o que esse cara tá fazendo? O que esse cara? Ele não tem empresa, não tem nada. Aí, começava o leilão, o lote tal, por 200 milhões. A Petrobras, ah, eu ofereço 250. O Eike. O Eike, eu ofereço 500. Opa! Resumindo, no dia ele gastou mais de um bilhão de reais e adquiriu um monte de lote. E ninguém entendeu nada. Esse cara sem dinheiro. Esse cara, não tem empresa, não tem nada. Tem empresa. Aí ele foi na Petrobras e falou, João, quanto você ganha? Ah, eu ganho 30 mil. João, eu te pago 60, vem trabalhar comigo. Na hora, montou a equipe deles, certo? Uma equipe forte. Uma equipe forte. E montou um projeto que é a OGX, que é a empresa de petróleo. Até o X no nome, uma curiosidade. O X é numerologia, o X dá multiplicação. Dá multiplicação. Quer dizer, não é soma, é sempre multiplica. Resumindo tudo, ele montou um projeto dessa empresa. Essa empresa hoje tem ações na Bolsa já há alguns anos. Só que ela não é operacional, ela é só um projeto ainda. Mas ela vai, pelo menos espera-se que ela tire petróleo da costa. Mas enfim, no lançamento das ações, resumindo toda a história, ele conseguiu 6 bilhões de reais. Tinha gastado 1 e a metade da empresa ele vendeu por 6. Ou seja, pegou 1, pagou o que ele tinha gastado e embolsou 5. Simples assim. E já ficou milionário. Bilionário. 5 bilhões. Bilionário. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Que mercado é esse mercado de ações? Primeira coisa. Segunda coisa. O cidadão está querendo saber já agora. Como investir, como participar desse mercado? Bom, primeira coisa, existe um mito que Bolsa é jogo. Nada disso. Nada disso. Muita gente, pelo passado, de não ter a regulamentação que tem hoje, quando fala de Bolsa, isso é jogo, isso é sorte, é cassino. Mas não é assim. Tem empresas muito boas. Posso citar? Banco Bradesco não é uma empresa boa? Quem não queria ser só do Bradesco? Qualquer um pode ser só do Bradesco. É só comprar uma ação do Bradesco, você vai ser 0, alguma coisa, mas você pode ter ação do Bradesco. Se o Bradesco crescer, o banco, com certeza, terá uma ótima administração, você vai crescer junto com ele. Tem Petrobras, tem Vale do Rio Doce, tem Uzi Minas, no setor Magazine Luiza, começou agora. Começou agora. Ponto Frio. Temos lojas americanas, tem um leque grande de empresas. Desde empresas grandes e empresas pequenas. Só que necessita de estudo. Principalmente estudo e dedicação. Não investir somente porque eu gosto do nome, ou porque o gerente falou que é bonitinho a ação, ou porque o jornal disse aquilo, ou disse isso. Até eu vou mostrar depois um gráfico, doutor Jó. É dedicar, estudar, mas já é tão difícil a gente ganhar nosso dinheiro. Vamos tentar ser sócio de empresas boas, que a gente vai crescer junto com elas. Eu quero saber duas coisas, porque nós vamos mostrar já já os gráficos aqui. Eu quero saber o seguinte, tem uma quantia mínima para você investir? Olha, doutor Jó, para ser bem sincero, não. Mas, a priori, acima de R$1.000, porque quando você vai fazer uma operação, tem as taxas de compra e taxa de venda, que são a corretagem, que chama. E, se for um valor muito abaixo, vai inviabilizar o seu investimento. Porque essa taxa não vai ser boa. Mas, acima de R$1.000, vamos dar um exemplo. Alguém quer, eu quero comprar um carro, daqui 5 anos. Todo mês vou poupar um pouquinho, estudou a empresa, viu que tem perspectiva, todo mês você compra um pouquinho. Fora que, além da valorização do papel, você pode ganhar dividendos, porque a empresa vai distribuir o lucro com você. Fora a valorização. E, se você pegar estudos, todos comprovam que, mesmo com a quebra de R$29,00, a Bolsa foi o melhor investimento, disparado. Agora, eu quero saber o seguinte, por exemplo, o cidadão não conhece nada de Bolsa. Ele, eu quero investir, eu estou com um dinheirinho aqui sobrando, quero investir. O que ele deve fazer, como deve fazer, e para evitar o risco de perder esse dinheirinho em suado? Sem dúvida. Primeiramente, para você comprar e vender ações, existe uma corretora que vai intermediar as ordens de compra e as ordens de venda, Dr. João. Segundo momento, antes de você investir, você tem que estudar. Na internet tem vasto material. Estudar a empresa. Estudar a empresa. Tem o site da Bovespa, porque assim, outra coisa importante que me veio à cabeça agora, toda a empresa que é listada na Bolsa, a transparência dela é muito maior do que uma empresa de capital fechado, porque ela divulga balanço trimestralmente. Ela divulga... Você tem que acompanhar a gente. Tem que acompanhar. Ela divulga toda a informação, vai investir em tua coisa, você está sabendo o que ela vai fazer. No site você tem tudo. Você tem informação, relatório. E fora isso, Dr. João, por exemplo, todo ano em São Paulo tem uma feira chamada Expo Money. É gratuita. Você vai conhecer muita gente. E lá vai ter palestra, vai ter fórum. Nossa, e fora na internet tem vários blogs, vários fóruns. Quer dizer, tem que ler até começar a estudar. Tem que começar a estudar. Não é que é essa ideia assim, vou começar amanhã e vou ficar milionário. Não. Vou começar amanhã, vou começar a estudar e vou começar a investir. A ideia é essa, é longo prazo. Você é sócio. Porque tirar aquela coisa de jogatina, eu quero ser sócio. E assim, quem não queria ter um banco, por exemplo, quem não queria ser dono da Petrobras? Sim, claro. Claro. Como que você vai abrir um banco hoje em dia? Sim. Outra. Por exemplo, eu dei o exemplo do Bradesco. Ele já tem todo um know-how, já sabe administrar. Sim. Você vai ser sócio deles. Sim. Então só comprar a ação do banco e acompanhar e ver a valorização. Agora, uma pessoa que tem um dinheiro, que ele a qualquer momento pode precisar desse dinheiro, não deve ser a bolsa uma opção ou pode ser uma parcela desse dinheiro, que ele não deve precisar. Aquele que vai precisar, ele deve evitar a bolsa? Como é que isso? Ele deve evitar a bolsa, sim. Porque a bolsa, são vários fatores que influenciam a bolsa. Vamos pegar um caso da Petrobras. Preço do petróleo. Quem vai definir isso é o mercado. Por exemplo, antes do Osama Bin Laden morrer, a Petrobras estava até contente. Porque tinha aquele boato que poderia invadir alguma refinaria de petróleo. O que acontecia com o preço? Subia. Subia, de verdade. Agora o Osama Bin Laden morreu. Acho que até o pessoal do Oriente Médio até triste o pessoal do petróleo. Porque agora acabou a especulação, está caindo. Está caindo, de verdade. E a bolsa é sujeito a isso, é sujeito a essa especulação. Porque vamos pensar, na bolsa tem dois tipos de investidor. Tem os investidores de longo prazo, aqueles que pôcam todo mês. E tem os famosos day traders, aquele que compra e vende no mesmo dia. No mesmo dia, sim. Ele vai dar o volume. Ele que vai dar, ele vai comprar e vai vender. O volume financeiro, quem proporciona são os day traders. E eles pegam a especulação e tentam ganhar em cima disso, no dia a dia. Mas no longo prazo, o investidor de longo prazo, não precisa ficar tão preocupado com a oscilação do dia a dia. E sim, os day traders. Ou seja, uma pessoa que precisa de dinheiro para agora, ela não pode arriscar. Ela não pode arriscar. Eu não recomendo. Tem poupança, fundo DI, renda fixa. Se você precisa de dinheiro, primeiro que não vai ser um investimento de longo prazo. Vai ser um investimento de curto prazo. Curto prazo. Então, para que arriscar? Exatamente. Agora, eu quero saber uma coisa. A bolsa está, vamos dizer, atrelada à inflação? Atrelada a vários fatores, doutor João. Vários fatores. Por exemplo, eu no caso, além de ser um investidor de longo prazo, eu sou um day trader. Porque eu dominei a técnica e eu aplico todo dia. Todo dia tem um relatório. Se aumentou a inflação, determinado papel cai. Se aumentou o número de desemprego, determinado papel sobe. Se caiu o petróleo, se subiu o petróleo, se o índice de confiança do consumidor sobe, se cai. Então, tudo isso influencia. No dia a dia, sim. Agora, uma outra coisa que eu queria. Uma pessoa que vai iniciar. Você falou o seguinte, deve estudar, etc. Uma pessoa falou o seguinte, onde eu vou procurar essas coisas? Ele pode fazer um curso de iniciação? Sim, sem dúvida. Até eu dei um curso recentemente. Sim. Até para o Fábio. Sim. Até começou com uma brincadeira. Eu comecei a... Você já curte? Sim, sim, tem. Até, doutor João, tem mais... Quando eu comecei a operar, eu tinha mais dois amigos. Qual que é a nossa ideia quando a gente começou a operar? Ficar junto. Porque era da faculdade, terminou o curso. A gente pensou, pô, vai terminar o curso, vai terminar aquela rotina de se ver sempre. Eu montamos um clube de investimento. Chamava GPA, que é G de Gustavo, P de Paulo e A de Antônio. Toda semana a gente se encontrava. Se encontrava, etc. Estudava. Discutia. Discutia e foi muito bom para mim. Eu aprendi muito, já perdi, já ganhei, mas aprendi muito com isso. E até depois vai ter um gráfico que eu dei até uma sorte grande. Depois vocês vão ver no gráfico, mas o clube terminou em maio, um mês antes da crise, porque eu ia casar. Que sorte que eu tive. É mesmo? É. Nós saímos do clube que eu falei, olha, vou precisar casar, não tenho tanto dinheiro, então vamos terminar por aqui. Depois a gente, aí cada um opera por conta, né? Sim. Doutor João, dois meses depois foi a crise, você acredita? Que sorte. É mesmo? Olha, quem disse que casamento não faz bem, tá vendo? E aí? E aí? Tchau, tchau.